Nós vamos conversar com o psiquiatra, professor do Departamento de Saúde Mental da UFMG, Frederico Garcia, que é o coordenador dos dois estudos. Em primeiro lugar, doutor Frederico, sobre a vacina contra a cocaína e o crack para os dependentes em geral. Quais são os próximos passos? Essa vacina, então, que a gente começou a trabalhar lá desde 2015, com uma molécula que foi produzida, desenvolvida na UFMG, que a gente já conseguiu fazer praticamente todos os testes em animais. Está aguardando, nesse momento, conseguir fazer o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que a gente possa, finalmente, utilizá-lo em humanos. Então, a gente espera avançar nessas etapas, que ficaram restritas por causa da pandemia que fechou a universidade e outros fatores aqui que a Anvisa exige da gente. Mas a gente acredita que até o ano que vem a gente consiga superar isso e começar os testes em humanos o mais breve possível. Os testes em animais foram positivos? Sim, eles foram positivos, tanto no sentido de produzir um anticorpo, que esse anticorpo evita os efeitos da droga no organismo dos animais, então eles não percebem o efeito da droga. E a gente conseguiu também concluir uma etapa que é muito importante, que é a avaliação da segurança dessa molécula. A gente testou ela em três espécies diferentes, em doses altíssimas, para ter certeza que quando a gente for passar para os estudos em humanos, a gente não tem riscos para os seres humanos que vão utilizar essa vacina e que, se ela der certo, pode tanto ajudar a nossa população a tratar essa dependência que aflige milhares de famílias no nosso país. Professor, mas essa vacina, ela seria destinada para a população como um todo ou para pessoas que já são dependentes da cocaína e do crack? Na verdade, essa é uma vacina diferente das outras, porque a gente está habituado às vacinas preventivas, como é o caso da vacina do Covid. No caso da vacina para a dependência de cocaína, ela não é uma vacina preventiva, mas uma vacina curativa. O que eu quero dizer com isso é que ela ajuda no tratamento da dependência. A gente imagina que em pessoas que estão fazendo um tratamento e estão dando conta de ficar sem usar a droga, é uma arma a mais, porque quando elas consumirem a droga, elas não perceberão o efeito da droga. E isso ajuda elas a manter-se abstinentes e continuar construindo uma vida como elas quiserem. No caso da outra pesquisa, que começou em 2018, para evitar que a cocaína usada por grávidas passe para o feto. Em que fase está? Essa pesquisa que iniciou em 2018 conseguiu mostrar que a vacina faz com que as ratas ganhem mais peso e tenham menos aborto espontâneo, o que indica uma proteção. e os ratinhos que nascem, nascem com os anticorpos e não percebem tanto o efeito da droga. Esse estudo, a gente conseguiu completar essa fase de prova de conceito, em que a gente mostra que ela funciona desta forma. E a gente vai começar agora os estudos de segurança, exatamente dando doses muito altas da vacina para ver se as ratas não vão ter efeitos colaterais e nem os fetos vão ter efeitos colaterais ao nascimento. Então, no caso da primeira pesquisa, que é para os dependentes de cocaína e crack como um todo, vocês já estão partindo para os testes em humanos, esperam que agora em 2022 isso aconteça. No caso da vacina específica para as grávidas, os testes ainda estão sendo feitos em animais? Em animais, isso. Nós temos aí para essa aplicação nas grávidas, provavelmente mais dois ou três anos de pesquisa em animais antes de passar para os humanos. E no caso da primeira vacina, os testes em humanos sendo iniciados agora em 2022, há uma previsão de quando pode ser concluído o trabalho e já utilizada a vacina? A gente imagina que a gente consiga concluir esses primeiros testes em um ano, né? E tendo autorização da Agência de Vila de Ansa Sanitária, provavelmente em dois a três anos a gente consegue ter esse produto no mercado. Tá certo. Conversamos com o psiquiatra, professor do Departamento de Saúde da UFMG, Frederico Garcia. Repórter Eustáquio Ramos. Obrigado.